Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim te ensinar a tirar tanto a sobrancelha quanto o bigode com lâmina. Muita gente ainda tem preconceito com lâmina, com prestobarba, com gilete, o que quer que você chame. Por quê, gente? Porque muitas pessoas acham que quando você tira com a lâmina, o pelo engrossa. Então não ia ser legal, tipo, você tirar o pelo da sobrancelha e ele nascer mais grosso, ou do bigode, né? Não ia ser bom. Mas fiquem calmas porque isso não é verdade. Isso na verdade é um mito. Sim, gente, tirar cabelo com lâmina, ou com prestobarba, ou com gilete, não engrossa o pelo e não deixa a sua pele marcada. É só você pensar no seu próprio cabelo. Por exemplo, aqui na raiz ele é bem grosso e depois ele vai afinando e na pontinha ele fica bem fininho. É por isso que a gente apara o cabelo, pra ele ficar mais saudável e tirar aquela pontinha fina. E com o bigode é a mesma coisa, gente. O cabelo nasce grosso e na pontinha vai ficando fino. Quando você tira ele com gilete e depois ele começa a crescer de novo, que você vai achando que ele tá mais grosso. Mas na verdade não tá. Tirar com a lâmina é nada mais nada menos que você cortar o cabelo. Então o cabelo que já tava grosso ali na raiz vai continuar crescendo grosso até chegar na pontinha e ele ficar fininho. E a diferença disso pra tirar com pinça, ou tirar com linha, com cera, tanto faz, é que quando você tira, você arranca o pelo inteiro. Então às vezes você faz a sobrancelha e você tira com uma dessas opções, que ele arranca o fio inteiro, e depois a sua sobrancelha não nasce mais, sabe? Fica cheia de falha. E é por isso que também que tirar com a lâmina é bem mais seguro. Porque se você errar, ok, o seu pelo vai crescer de novo. Mas se você é mais novinho, se você não tem experiência com isso ainda, eu indico você fazer com alguém por perto, ou perguntar pra sua mãe antes o que ela acha. Porque também é perigoso no caso de você se cortar, entendeu? Só tem esse cuidado mesmo de fazer com cuidado, fazer devagarinho e sempre ter alguém por perto. Então vem comigo que agora eu vou te mostrar como que eu faço isso, gente. Então gente, pra começar eu vou falar pra vocês o gilete que eu uso, porque isso é uma parte super importante. Eu sei que não é gilete, eu sei que tipo, é... como é que é? Presto barba ou lâmina. Mas a gente tá acostumando a falar gilete, então eu vou falar gilete mesmo. É... o que eu uso é esse daqui da Vênus. Não só esse daqui, mas todos os da Vênus são muito bons. E o negócio dessa lâmina aqui é porque ela sai a cabecinha, então você não precisa ficar comprando o negócio inteiro toda vez que ele fica ruim, sabe? É só você comprar a cabecinha, que é bem mais barato, né? E o que eu gosto dessa lâmina da Vênus é que ela não me dá alergia. Não sei porquê, mas é o único que não me dá alergia. E por ele ser quadradinho assim, eu acho que me ajuda também a tirar a sobrancelha. E aqui é bem mais fácil do que aqueles bem grandões, sabe? Vamos começar pela parte mais fácil, que é o tal do bigode. E eu pego qualquer sabonete mesmo, líquido, que faça espuma e passo. Prefiro passar de baixo pra cima porque eu acho que tira os toquinhos, sabe? E fica bem legal. Então eu só passo normalmente. Ó, começo por aqui. Com bastante cuidado pra não cortar. Então vai devagar, respira. Ó, e esse lado daqui já foi. Agora falta só o lado de cá. Pronto, é só isso. E olha como fica, gente. Não fica marca, não fica verde, não fica nada. Fica normal. É isso. E agora vamos pra parte da sobrancelha. Peguei aqui um pouquinho do sabonete. E vou começar por aqui, ó. Pela parte do meio. Nesse caso, como o cabelo cresce pra cima, eu vou colocar a lâmina no sentido contrário. Que é pra baixo, diferente do que eu fiz aqui. Então eu começo bem aqui, ó. No cantinho. E eu faço o desenho da sobrancelha. Esse quadradinho, né? Aí eu passo. Aí eu vou passando aqui no meio também. Muito cuidado com essa parte de cá. Porque você tá passando assim, às vezes você pode abaixar essa parte aqui. Por isso que eu passo ele levantadinho assim, ó. Eu passo só a pontinha. Aí eu venho aqui pra cima, passo de novo o sabonete aqui em cima. E aqui, em cima da sobrancelha, eu vou puxar ela pra baixo, né? Pra não correr o risco de pegar num lugar que eu não queria. Aí eu puxo aqui pra baixo e eu vou tirando só aqueles pelinhos que eu não quero. Que são bem pouquinhas aqui em cima. Então aqui embaixo de novo. O pelo cresce pra cima e então eu vou de cima pra baixo. Eu gosto de segurar aqui também, em cima da sobrancelha, ó. A parte que eu quero manter. Pra não tirar esses pelos, né? E aí eu vou passando bem devagarzinho aqui e tirando só o excesso. Eu já sei o formato da minha sobrancelha. Eu já sei como eu gosto dela. Então pra mim isso não é uma dificuldade, sabe? Você vai testando, você vai tirando. Então eu vou tirando aqui embaixo também, ó. Só pra deixar bem retinho. E eu sei de gente que tira a sobrancelha toda com a lâmina. Mas essa parte aqui de baixo eu prefere tirar com a pinça. Porque fica mais perfeito. E tira até aqueles pelinhos bem pequenininhos. Então a escolha é sua. Pronto, gente. Essa sobrancelha de cá tá do jeito que eu gosto. Do jeito que eu quero mesmo. E agora eu vou passar pra essa daqui. Que tem esses pelos aqui embaixo ainda que faltou. Pra finalizar, eu só aparo alguns pelinhos que tão maiores, assim. Só pra dar aquela ajeitadinha mesmo, sabe? E é isso, gente. É basicamente isso. Olha como ficou. Esse é o jeito que eu gosto da minha sobrancelha. Depois é só dar uma preenchidinha aqui, assim, com sombra, né? Com a maquiagem. Ah, e depois de usar a lâmina, é sempre muito, muito, muito importante hidratar o seu rosto. Porque sua pele fica meio sensível. O creme que eu tô usando nesse momento é esse daqui da Neutrogena. E prontinho, gente. Viu que fácil que é? E aí, gente? É fácil, não é? Pois é. Falei que ia ser. E o melhor de tudo pra mim é que é sem dor. É rápido, é fácil. E eu já tiro com a lâmina faz, tipo, uns 3, 4 anos. Antes eu tirava com cera e doía demais. Eu ficava toda com alergia aqui, sabe? E tirar com pince, então, gente, meu Deus do céu. Puxar cada fiozinho pra mim dói muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo falando o que você achou, se você vai testar. Eu sei que é difícil quebrar esse padrão de achar que a lâmina faz mal, que ela deixa mancha, que ela engrossa o pelo. Mas é só vocês procurarem na internet mesmo, gente. Tem vários artigos falando sobre isso. E pesquisa aí, vê o que você acha melhor e depois me conta aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo também e de curtir o vídeo se você gostou. E tchau! Até o próximo vídeo.